Salmo 112 Aleluia! Louvado seja o Eterno! Bem-aventurado é o homem que teme o Eterno E que ardentemente se dedica a cumprir seus preceitos Poderosa na Terra será sua descendência Uma geração íntegra e abençoada Fartura e riqueza haverá em sua casa E sua generosidade durará para sempre Mesmo na escuridão Uma luz resplandece para os íntegros Pois ele é compassivo, misericordioso e justo Bem haverá para quem tem compaixão E empresta a quem necessita E seus negócios conduz com equidade Jamais será abalado Eterna será a lembrança do justo Não se intimidará com notícias funestas Pois seu coração firmemente confia no Eterno Ele se sente seguro e não é teimoso E testemunhará o fracasso de seus inimigos Ele oferece e distribui o que precisam os necessitados Perene será sua benevolência e com glória será exaltado O ímpio, porém, ao ver o que acontece Se sentirá revoltado Inutilmente rangerá seus dentes E terá frustrada sua ambição O ímpio, porém, ao ver o que acontece O ímpio, porém, ao ver o que acontece